Salve, salve meus queridos! Todo mundo que tá aí ligado em mais um IW Canta De boa? Olha só, a música de hoje é do Jorge Matheus Um som maneiro E espero que vocês curtam Pergunta Boba Vamos lá Vamos começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Viu chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito E os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda vem coisas pra eu me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Eu tô sempre com esse cabelo preto Sua visão sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Na volta do dia estava tudo tão perfeito Que os meus problemas já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda vem coisas pra eu me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Você sabe Você sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamento Você sabe eu vou agora Valeu gente Dois beijos pra vocês Espero que tenham curtido E até o próximo Beijo novinhas Curta e compartilhe Tchau 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 Tchau